William Tardelli, William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região, a informação sempre em primeira mão. Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, são exatamente 22 horas e 50 minutos da noite desta segunda-feira, 20 de setembro deste ano de 2021. Estamos aqui acompanhando os trabalhos da Polícia Militar de Araxá, o 37º Batalhão de Polícia Militar, no combate intenso ao tráfico de drogas em nossa cidade. Após uma verificação de denúncia anônima no 181, o DDU diz que denúncia unificado do 181, bem como também 190 da Polícia Militar de Araxá, os policiais militares compareceram em uma residência localizada no bairro Vila Estância. E lá, no interior da residência, após abordado um homem de 35 anos, foi localizada uma grande quantidade de droga, crack e maconha, bem como dinheiro, balança de precisão e outros materiais. O subtenente Hugo, comandante das equipes táticos móveis da noite desta segunda-feira aqui em nossa cidade, fala sobre o trabalho da Polícia Militar nessa ocorrência. Confiram. Boa noite, Tardelli. Sobre esse indivíduo aí já recaíam diversas denúncias, DDU, denúncias anônimas, pessoalmente. Havia muitas denúncias mesmo desse indivíduo. E a gente estava sempre passando pelas mediações ali. Nessa ocasião, a gente passou numa rua perpendicular a essa rua da denúncia e viu ele adentrando num portão dessa residência. A gente chegou para verificar o que ele estava fazendo lá. A proprietária da residência nos franqueou a entrada e ele estava lá no fundo. Segundo ela, o pessoal não sabia que ele guardava esse material lá. Pessoal de bem da casa, pessoal trabalhador. Ele pediu para guardar umas ferramentas na casa. Ele trabalha com obras. Só que lá, quando a gente chegou, ele estava fracionando um pouco de craque lá. Já é conhecido como traficante. A gente efetuou a prisão dele. Subtenente, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias no disco de denúncias unificado da Polícia Militar referente a esses trafes de drogas no local. É positivo. Tiveram várias denúncias e se não foi na data de hoje, foi numa data bem recente agora. Esse DDO relatando aí desse indivíduo e de um outro também que era associado com ele para o trafes de drogas. O que a Polícia Militar localizou na residência, subtenente? Na residência, nada. Foi lá no fundo da casa, nesse barraco que ele alugava. No quintal, né? No quintal. Tinha um barraquinho de telha, um barraquinho velho lá. E ele estava fracionando lá, ele tinha mais ou menos meio quilo de craque, que ele estava cortando em pedaços ali de 5 gramas, 10 gramas, com a balança, pesando e dolando. E depois da gente muito procurar ali, a gente achou enterrado, próximo a esse local lá, onde tinha um tonel. Esse tonel tinha uns 5 quilos de craque e mais uns 10 de maconha. Então, 37º Batalhão, querendo ou não, né? Subtenente, dando aí um prejuízo grande ao trafes de drogas aqui na cidade de Araxá. É positivo, Tardelli. Esse indivíduo aí, ele era fornecedor de outros traficantes menores aí, a gente já tinha conhecimento. Com certeza aí vai ser um golpe duro no tráfico esses dias aí, até eles reporem a droga novamente, chegar outro traficante do nível dele para repassar para os outros da cidade e da região, que o pessoal da região também buscava muita droga com ele. Finalizando, subtenente, a questão de denúncia anônima, em referência à sociedade araxáense. A população pode continuar fazendo as suas denúncias que a Polícia Militar vai estar verificando? Ô, Tardelli, é importantíssima a denúncia, porque a gente já estava na cola desse pessoal. A gente tinha muito tempo, já tinha ano, e a gente não sabia onde eles guardavam a droga, porque na casa nunca é. Então eles guardam na casa de pessoas de bem, igual a esse pessoal aí. Às vezes a pessoa nem sabe, mas a pessoa pode até desconfiar, né, que a pessoa entrando toda hora na casa, no terreiro, fazendo alguma coisa suspeita, a pessoa pode ligar que a gente dá uma conferida. Mas é importantíssima a denúncia. Se não fosse a denúncia, provavelmente a gente ainda não teria pego esse pessoal aí. Então está aí, falamos com o subtenente Hugo, comandante das equipes Tático Móvel, da noite desta segunda-feira aqui em nossa cidade, que falou sobre o trabalho da Polícia Militar na apreensão dessa droga, bem como também a prisão desse homem de 35 anos aqui em nossa cidade. Droga avaliada aí no valor econômico grande, como o próprio subtenente disse na sua entrevista, e tirada de circulação aqui em nossa cidade. É o 37º Batalhão de Polícia Militar no combate intenso ao tráfico de drogas. Nós, juntamente com a Unidade Móvel da Rádio Cidade, vem com os nossos trabalhos, acompanhando os trabalhos da Polícia Militar aqui na cidade de Araxá. Qualquer momento a gente volta, de qualquer ponto da cidade de Araxá, ou da região com mais informações para vocês do Mundo Policial. Peço a vocês que curtem nossas redes sociais, se inscrevam em nossos canais, para vocês ficarem ligados aí no que acontece no Mundo Policial aqui em nossa cidade. Um abraço e até mais!